Para você ligado na Globo, falamos do Pacaembu, hoje tem Libertadores, tem Corinthians e Nacional do Paraguai. Uma disputa internacional, um Pacaembu lotado para o primeiro jogo do Corinthians em casa na Libertadores 2012. Esse torcedor que espera ansiosamente uma boa campanha, sonha com o título. Hoje enfrenta o que pode ser, teoricamente, o adversário mais fácil do grupo. Agora a bola em jogo para você ligado na Globo com a saída do Nacional do Paraguai. Danilo domina pelo time do Corinthians, Paulinho abriu na direita, tenta a primeira subida o Corinthians, cruzamento para a área, foi direto para o goleiro Tom. Individualizou demais a jogada o Alex, agora tentou e conseguiu, arrumou brilhantemente o lance, deu o toque de calcanhar para o Jorge, bateu para o gol, Paulinho pega firme Tom. O Mauro Naves falou a frase aí que deve... O ataque nesses três minutos, está confortável o começo. Está confortável demais o começo do jogo. Olha eles aí de novo, tendo a chance, um chute para fora pela linha de fundo, tiro de meta. Na história, o Júnior, nosso companheiro, é um exemplo grande disso. Vem a jogada aqui do Alex, levou por dentro, agora clareou, bateu para o gol, pegou o dom. E lateral, volante que vai jogar de lateral, também acontece um pouco mais agudo, é criar chances de gol, levantar mesmo o estádio, assustar o adversário. Como agora, chegou o Lietz, bola para o Danilo, saiu do gol e salvou. Esse é o tipo de jogada que bota fome no estádio. Agora tem que tomar cuidado contra o ataque que fez. O gol é fácil, mas você vê que a posição da bola dificultou a jogada dele. Vem aí de novo o time do Nacional, olha que lance perigoso, chega bem o time do Nacional. Para o Alex, mas foi um pouco forte, o Alex teve alguma dificuldade para dominar, vai arriscar o Ralf. Eles estão em uma apertura. O líder é o Serro Portenho, que tem 12 pontos. Olha o cruzamento para a área, estava impedido já o Lietz, pelo menos na marcação do Bandeirinha, o Carlos Astroça. Quando saiu o cruzamento do Alex, já pegou por meio corpo ali, impedido. Alex, foi para cima, abriu espaço para o cruzamento, bola para a área. Olha o Danilo chegando, saiu o Dom, conseguiu o corte, voltou para o Paulinho, bateu, salva a defesa. Ainda Paulinho, lá dentro da pequena área. Tom, tira, manda para longe. Aí não tinha ninguém do Corinthians para pegar o rebote. Deu um sufoco, bem Leandro Castanho, tomou, jogou para o Jorge Henrique, que na hora do cruzamento não conseguiu. Mas olha, a movimentação dentro da área. O Ralf está lá, ele fez o gol de empate lá contra o Tátira. Ninguém conseguiu cabecear. É, até jogador já em posição de impedimento. Ele bateu direto para o gol, o Júlio César estava bem adiantado. Naquela de adivinhar o lance. A entrada da torcida, mas na realidade o jogo está morno, está do jeito que o Nacional deseja. Olha o chute de fora do Lietson. Olha lá, perigosa. Cartilagem, parece. Vamos ver o Jorge Henrique, tocou a bola para o Paulinho. Bateu para o gol, bateu de fora. Pegou, largou o goleiro Dom. O rebate é do Alex, para dentro da área. Tentou o Lietson, joga para longe, joga para fora a defesa. Voltou para o time do Corinthians, não conseguiu o domínio, o Leandro Castan. E olha o contra-ataque, disparou o Gonçalves. Libertadores, foi contra o Deportivo, mas eu adorei a arbitragem. A gente pode jogar à vontade. Olha lá. Ficou. Lietson, saiu de novo o Dom. Dá até para chutar, Danilo. Tentou por cobertura. Foi buscar o Dom, pegou o rebate. Jorge Henrique cruzou forte demais. Grande lance do Danilo. O Lietson fez uma cama de gato, mas não seguiu. Olha o time do Corinthians, Jorge Henrique. Boa bola. Lietson, não tem ninguém no meio, ele tentou o chute para o gol. Dom pegou, largou. Olha o chute do gol do Danilo. Gol! Gol! Danilo, o do Corinthians. Tava para dizer que o goleiro pega e larga muito. Ele vai bem na bola, mas ele larga. Quando ele largou, chegou a brinca do Paulinho. Valeu a brinca do Paulinho. O chute de longe do Lietson. Aí ela sobra para o Danilo. Traz para o pé esquerdo. E manda para o fundo do gol. Danilo, camisa 20. O Corinthians abre o placar no seu jeito, no seu estilo. Chega o gol do Danilo. Chega o gol. Danilo, um para o Corinthians, zero para a equipe do Nacional do Paraguai. Temporada em que? Temporada em que? Temporada em que? Sobrando aí os jogos do Paulista, da Libertadores e dois avistosos. Vem aí, Lietson. Girou bem o Lietson. Bateu mal o Lietson. Essa é a hora que o cara deve ter esse ano. É, é fácil mesmo. Ele girou, abriu e bateu. Edenilson. Boa bola. Foi bem no esforço o Jorge Henrique. E o chute do Alex passa pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. É isso que o Tite quer? Foi o pouco que nós ouvimos do Tite, que foi o último a chegar aqui. O jogo já estava começando. Ah, não saiu a bola. Não saiu a bola, vai tentando a jogada, o Bogado. Cruzamento para o Ângelo. Cabeçada perigosa. Ele se antecipou. Chicão. Mas então o Corinthians quer manter o mesmo ritmo, o mesmo volume de jogo. Olha que boa arrancada do Fábio Santos. Ótima arrancada. Cruzamento. Ela fez a curva, ela ou não fez a curva, né? Como talvez ele imaginasse. O Péreo do ato, o Linho, ele não apita hoje. Vamos lá perder o ataque aí. Jogada de novo do Bogado. Bateu para o gol o Ângelo. Júlio César manda pela linha de fundo. Caceriz trabalhou com o Ângelo. Bateu para o gol de novo. Está arriscando o Ângelo de fora. Andro Castanho. Foi bom o toque. Foi bom o toque de primeira. Do Alex. Chegou o Jorge Henrique. Fez o cruzamento. Passou pelo Paulinho. Voltou para o Alex de pé direito. Bateu firme o Alex. Chegou. De primeira pegou o rebote. Ele que meteu a bola para o Jorge Henrique. E depois, na bola desviada pelo Canisse, encheu o pé. Nessa tendência, de jeito de jogar, o Corinthians costuma, quando está em vantagem no placar, ficar lá dele, esperar o adversário. Você falou que ele é presepeiro, né? Faz muito presepeiro. Muito. E a torcida do Corinthians ficou reclamando do lance ali, mas o Dom fez mais uma presepada. Vai para o cabeceiro lateral, Edenilson. Tocando bola no Danilo. Edenilson. Passou. Levou para o fundo. Tem o Alex dentro da área também. O Yedson, ele fez o cruzamento. Olha o gol. Gol. Jorge Henrique, do Corinthians. O Alex entrou como um centro avante. O Yedson recuou para a marca do pênalti. E olha, disparando, entrando. Chegando o Jorge Henrique. Para tocar firme, depois de um grande lance do Edenilson pela direita. O cruzamento. Jorge Henrique com o ombro. Mandou para o fundo do gol. Vibram as reservas do Corinthians. Vibra a galera do Corinthians. Jorge Henrique comemora. Camisa 23. Faz o primeiro dele. O segundo do Corinthians no jogo. 2 a 0. Para levantar o torcedor do Pacaembu. Poder reagir de 2 a 0. Por 1 a 0. Dava para reagir 2. Fica mais complicado. Aí o Cano tenta bater para o gol e bater para fora. É 1 a 0. É aquela bola perdida. Aquele escanteio. Aquela falta jogada no desespero dentro da área. Danilo. Jorge Henrique. Danilo. Boa chegada do Fábio Santos. Cruzamento para a área. Alex tentou. Olha o gol do Yedson. Pega o goleiro do... Ele larga. Mas... Pegou bem o chute do Yedson. Faz a bola chegar no Paulinho. Deu o drible. Douglas está perto. Aberto na esquerda do Emerson. Chegou no Elton. Agora o Emerson. Apareceu o Chicão lá dentro da área. O Emerson deu uma gengada. Bateu para o gol. Pegou o goleiro. Chicão deu uma disparada da defesa. Está esperando um cruzamento. 5 e 6. 2005 e 2006. Os finais brasileiros. Lindo o lance do Emerson. Que chapéu que ele deu no bogado. Olha o gol do Emerson. Então. Ele tropeçou. Ele perdeu o equilíbrio. Ou ele foi derrubado? Depois de um chapéu lindo desse. Ele foi... Ele deu uma tabelinha. Olha só. Tem que passar toda hora. Lindo o lance. Mas ele foi desequilibrado. Ele se desequilibrou. Vamos ver agora na repetição. Eu acho que tudo somado. Do resultado. Eu acho que foi o ideal. Foi o tranquilo. E termina o jogo no estádio do Pacaembu. Com a vitória do Corinthians. Por 2 a 0. Gols de Danilo e Jorge Henrique. E aí, eu acho que... E aí, eu acho que... E aí, eu acho que...